Escolha o seu casal Patrinho Carvalho Valdeci, escolha o seu casal Joaquim Romarques Marquinhos, Copacabana, escolha o seu casal Joaquim Romarques Mas escolheu lá Depois disso vai terminar Cari Jesus Escolha o seu casal Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, Marquinhos Marquinhos, Marquinhos 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 Chega aquilo Você é a única dama A mesma jogadora E está na sua mão Em suas mãos O casal vencedor Marquinhos Marquinhos Dois mil Dois mil e quinze Marquinhos 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 Dois mil e quinze Carpeira Brasil A conversita Marquinhos 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 Marquinhos